Olá, muito boa tarde e seja bem-vinda a mais um Workshop da Casa, desta vez com o tema Organizo o meu Ropeiro com Felicidade. E por isso mesmo, hoje estamos aqui num cenário completamente diferente do habitual, estamos num closet e quem me vai ajudar aqui a organizar estas coisinhas todas e a colocar tudo no seu devido lugar é a Rafaela Garcés. A Rafaela é a nossa convidada de hoje. Rafaela, muito bem-vinda antes de mais e obrigada por teres aceito o nosso convite. Tchau, obrigada, Marcos. E aproveito para relembrar que pode fazer todas as suas perguntas nas nossas plataformas digitais onde vamos estar em direto nos próximos minutos, no Instagram ou no Facebook. E também dizer que a Rafaela, em todos os projetos que faz, leva a cabo um método no qual ela acredita que traz realmente felicidade e organização à vida das pessoas. Portanto, Rafaela, queria também pedir-te que falasse um bocadinho sobre isso. Então, de onde é que surgiu aqui o método da felicidade e à volta desta criação da Marie Kondo? Eu conheci a Marie Kondo em 2017, que foi quando eu iniciei este meu percurso enquanto consultora de organização e li os livros da Marie, não sei se posso tratar por Marie, e apaixonei-me. Porquê? Porque a Marie convida-nos a fazer um questionamento daquilo que nos faz realmente feliz. E para organizarmos a casa, precisamos de questionar cada camisola, cada caixa, cada sapato, qual é que é o valor... O valor que tem para cada um de nós. Exatamente. Isso nos traz essa felicidade. E muitas vezes, porquê que isto pode ser transformador? Porque perguntar se uma camisola traz felicidade, a pessoa tem que saber o que é que traz felicidade na vida, porque se não souber, então não vai conseguir responder. E às vezes também é um olhar diferente para as coisas que habitam connosco, não é? Porque tudo o que nós temos representa alguma coisa na nossa vida. Pode representar uma escolha, pode representar uma emoção... A emoção, exatamente. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo de uma camisa que usámos num dia muito especial, ou que fomos muito felizes, ou que fomos muito tristes. E sempre que olhamos para aquela camisa... Vamos recordar esse momento. Vamos recordar esse momento e pode ser limitador para usar ou não usar. E às tantas começamos a ter vários objetos desses em casa, em que não usamos, em que se calhar nem são funcionais, mas vamos acumulando e vamos mantendo e acaba por ser a energia estagnada que está dentro dos nossos roupeiros. Então, ok, não é só roupa e sapatos. Não é só pegar e arrumar, não é só organizar. É questionar também qual é que é o verdadeiro sentido daquela peça na nossa vida. Agora, questão mais prática. Exato. Como começar? Primeiro, quais é que são as grandes dificuldades ou os grandes motivos da desorganização nos roupeiros das pessoas, pelo menos aquilo que eu vejo na casa dos meus clientes? As desculpas geralmente são falta de tempo, falta de espaço ou falta de vontade ou falta de método. E o que é que isto significa, na verdade? Significa que quando temos falta de tempo, temos que perceber se a organização é realmente uma prioridade na nossa vida. E se temos a casa desorganizada e isso acaba por ter impacto negativo depois na nossa rotina, na utilização do espaço, ou se calhar até perdemos mais tempo à procura de coisas, então já está a ter um impacto negativo na nossa vida. Claro. Por isso, tornar a organização uma prioridade e também abrir espaço na nossa agenda para conseguir organizar a casa. Não vamos organizar a casa em meia hora, então tem que ser um projeto. Passa menos quanto tempo? Depende, não é? Olha, Marta, depende muito da quantidade de coisas que temos e também da nossa capacidade de decisão. Ou seja, porque vamos questionar tudo o que temos e por isso vai demorar algum tempo e temos que tomar essa decisão e há pessoas que ficam bloqueadas porque gostam, imagina, adoras estas calças porque foste muito feliz, mas agora já não te servem. E tu ficas muito indecisa se libertas ou não. Porque um dia até pode vir a servir. É isso. Então é essa indecisão que acaba também ter impacto na duração do teu projeto de organização. E claro, a quantidade de objetos que tens, não é? Uma casa com 5 t-shirts, organizas rápido. Sim, nós agora estamos aqui num closet, mas a organização pode ser na casa inteira, não é? Pode ser numa cozinha, num quarto, num roupeiro. Agora estamos num closet, mas pode ser uma tarefa que demora dias. Sim, e o closet é um excelente primeiro passo para fazer este exercício da seleção porque todos nós na vida já alguma vez tivemos que selecionar a roupa. Ou porque crescemos, ou porque mudámos o estilo, ou porque já deixou de fazer sentido. Então já estamos mais habituados a fazer esta seleção e a organizar. E depois então, com as aprendizagens da roupa, passamos para o resto da casa. E esse é um dos pontos do método KonMari, que é o método criado pela japonesa Marie Kondo, que é seguir uma ordem específica de organização. Começando pela roupa, justamente por estes motivos que acabei de dizer. Depois tem outra ordem, podem passar por os livros, não. Alguns objetos que tenhamos em casa. Sim, sim, agora troquei-me aqui na ordem. Mas sim, começando sempre pela roupa e depois pelas outras categorias. E mais ou menos de quanto em quanto tempo é que nós devemos ter em atenção ou quando é que sabemos que está na altura de destralhar e voltar a organizar? Olha, muitas vezes a organização dá-nos esse apoio em fases de mudança da vida. Imagina que vais começar um novo trabalho ou imagina que está a mudar a estação. Agora estamos a passar para o verão, vamos em junho, quer dizer, passámos para a primavera. Mas estas mudanças de estação são excelentes porque acabamos por também nos renovar e é importante fazer essa seleção para perceber o que é que faz sentido manter e já que vamos guardar as coisas de inverno, aproveitamos e fazemos a seleção. Então, pode ser na mudança de estação, pode ser uma vez por mês, eu gosto de fazer uma vez por mês. e é importante referir para a casa se manter organizada, também precisamos de ter esse hábito e incorporar a organização na nossa rotina, ou seja, 10 minutos por dia, meia hora por semana, depois cada um encaixa o tempo que tem disponível na sua agenda. Aliás, se não despendermos esse tempo para fazer isso, faz tanto já temos tudo desorganizado e é muito mais difícil voltar ao zero, não é? Claro, a organização é como qualquer projeto, nós precisamos de tempo e energia para conseguir ter uma casa organizada. Então, vamos lá, Rafael, o que é que nós temos aqui? Temos aqui muitas coisas. Sim. Temos cabides, temos caixinhas de organização, temos algumas roupas. Queres começar por onde? Diz-me. E temos um closet maravilhoso. E temos um closet enorme. Cheio de espaço. Então, começamos, talvez, depois de fazermos uma grande seleção, aqui o conselho da Marie Kondo é sempre fazer a pilha da roupa, ou seja, retirar tudo, ficámos aqui com a roupa toda e ter um espaço amplo para conseguirmos fazer a seleção e as dobras da roupa, isso é muito importante. Depois, começar a questionar se fica, se não fica e aqui é aquilo tudo que nós gostamos e que nos traz imensa felicidade e que vamos usar e que nos serve e tudo isso. E que queremos manter. Começamos, por exemplo, pelas t-shirts, que é assim o mais comum e o que é que eu recomendo? Tudo o que seja possível dobrar, dobramos, porque de forma geral as pessoas não têm assim um varão enorme para pendurar toda a roupa, então ao dobrar as peças acabamos por otimizar o espaço. Então, eu recomendo sim dobrar as t-shirts. Ok. Vamos ganhar aqui uns coisinhos. Como é que dobramos? Pronto. É importante ter um espaço amplo. Vou só tirar aqui a Rafaela, que é para conseguirem ver bem. Pronto. Todas as peças, o segredo das dobras que colocamos assim, em pacotinho, vou pôr aqui e ficam Estas que estamos a dobrar agora estão arrumadas aqui nesta gavetinha, que nós já tínhamos arrumada aqui em off, que é para também as pessoas perceberem qual a melhor forma de dobrar, porque normalmente estas t-shirts também acabam por ser assim um drama, porque ficam vincadas muito facilmente e nunca sabemos muito bem se sabemos se pendurar ou se sabemos dobrar. Então, neste caso, nós optámos, com a tua ajuda, por dobrar na gaveta e ficam realmente muito bem arrumadinhas e todas de pé. Qual é que é a vantagem de dobrar assim as peças? Primeiro, otimizamos o espaço, porque quando temos assim todas empilhadas, acabam por ocupar mais espaço e se vamos colocar nas gavetas, então vamos colocar todas na vertical, elas ficam assim umas ao lado das outras e o grande segredo é que elas fiquem sempre em pé, porque quando tiramos uma para as outras não caírem. Exatamente. E depois, para não ficarem amarrotadas, o que é que eu recomendo? Não encher as gavetas, porque quando temos muita roupa, vai-se sempre ficar amarrotado. Então, esse é um segredo, que não é assim um grande segredo, mas destrelhada. Não manter a gaveta muito cheia, para a roupa não ficar muito apertada e vincada. Sim, sim. Então, o segredo das dobras aqui que a Marie Kondo utiliza é um bocadinho diferente da tradicional, a tradicional é esta, que as peças ficam todas empilhadas, mas é transformar as peças sempre num retângulo. Então, neste caso, vamos imaginar que a peça divide-se em três, já temos aqui os vinhos para ajudar, e eu estou a optar por pôr a gola para dentro e isto funciona bem para quem tem peças diferentes. Imagino aquelas pessoas que têm t-shirts todas da mesma cor, mas com golas diferentes, aí se calhar então vamos a gola para fora. Mas eu, pessoalmente, prefiro pôr a gola para dentro. O ideal é colocar a gola para dentro, não é? E porquê? Por causa do ruído visual. Porque quantas mais costuras, mais coisas diferentes, mais bonecos tivermos, depois não fica aquela ideia daquelas gavetas maravilhosas com os tecidos todos lisos e com... Fica tudo muito mais clean. Sim, sim. É mais quase como uma questão de equilíbrio visual e dessa harmonia que nos traz e que é importante trazermos para a nossa vida e para a nossa rotina. Então, pronto, dividimos em três e fazemos aqui esta dobra e aqui já temos um retângulo. E a Marie Kohn também nos convida a fazer um exercício que eu acho muito bonito, que é passar as mãos pela peça, quase como se estivéssemos a transmitir, a sentir e a carinhá-la, porque no fundo as peças vestem-nos todos os dias, fazem-nos-se sentir confiantes, aquecem-nos. Então, são objetos importantes para nós. Então, passarmos este... é quase como se estivéssemos a viver o momento presente, não é? Tipo, aqui e agora. Obrigada, peça. Ela tem muito esta questão de agradecer as roupas e aos objetos. Pronto. Depois, aqui também é importante dizer-vos que cada peça tem dimensões diferentes. Então, neste caso, como a t-shirt é muito comprida, eu vou dobrar primeiro a meio e depois dobro em três. E fica um colinho perfeito. Sim. E fica em pé. Pronto. Mas se for uma t-shirt mais curta, ou seja, imagina que eu dobro e ela ficava nesta dimensão. Se calhar já só dobrava... Uma vez. Sim, ou duas. Então, depende sempre, esta altura depende da altura da tua gaveta também. Não vou pôr muito baixinha porque depois ela vai ficar mais gorda e não te otimiza o espaço. Então, vou pôr mais alta, desde que fique sempre em pé. Então, é aqui uma brincadeira de dimensões. Depois, também podemos ter o auxílio aqui destes organizadores. Que podem estar dentro da gaveta ou não, não é? Sim, sim. Nós escolhemos os pôr dentro da gaveta e usamos-te para quê? Para estas peças muito irritantes, que são as peças do ginásio. Tudo o que são tecidos muito levezinhos, nós devemos pendurar. Mas, obviamente, se temos pouco espaço para pendurar, não vamos pendurar este tipo de peças. Tudo o que é muito levezinho, tudo o que é muito pesado, como casacos, blazers, devemos pendurar. Tudo o resto, se conseguirmos, vamos dobrar. Ok. Pronto. Se decorarmos esta regra, não facilitamos. Pronto, aqui é... Queres que colocar aqui deste lado? Sim. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Também não vou. Portanto, dobramos... Em três, mais ou menos. Fica o retângulo, dobramos ao meio e damos mais duas voltinhas. Um truque, começar sempre pela parte mais ruidosa da peça para ficar escondidinha. Pronto. E aqui está ela. E temos aqui o nosso organizador para peças mais moles. Muito bem. Esta é a t-shirt. O que é que temos mais? Temos camisolas, não é? Que geralmente, por serem muito grossas, ocupam muito espaço. É verdade. Mas camisolas não devem ser penduradas, porque os cabidos vão estragar aqui a parte dos ombros. E podem furar a roupa também. Sim, não é de todo aconselhada. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui é um bocadinho mais rápido. Temos tempo a mostrar tudo. Pronto. Fica aqui um rolinho. E optámos por usar estas gavetas aqui no closet. E o que é que eu aconselho? Colocar sempre por cor. Aqui também vai nos trazer essa ideia de harmonia visual. E vai ser de todo uma alegria abrir as gavetas e ver tudo por cor. E ver tudo por cor. E também vai nos trazer a consciência da quantidade de peças que temos de cada cor. E talvez, se calhar, quando formos comprar uma nova, pensamos Ah, não, tenho muitas camisolas pretas, não preciso. Então, colocar por cor. Eu sei que isto não funciona para todas as pessoas, mas se funcionar, é bom. E aqui neste organizador, desculpa, Rafaela, também temos as leggings. Ah, sim, é verdade. Eu tirei já esta caixinha, porque estas caixas também são excelentes para pôr as camisolas, as t-shirts. Então, ver o espaço que temos disponível e também as caixas que queremos investir. E assim, se não tivermos tanta prática na dobragem da roupa, sempre ficam mais... Sim, sim, as caixas são maravilhosas por isso, sim, sim. Dá para organizar dentro das gavetas ou mesmo para aquelas pessoas que só têm prateleiras, se calhar podemos pôr aqui a caixinha e funciona quase como uma gaveta. E puxamos e conseguimos ver perfeitamente o que é que temos lá dentro. E pela minha experiência, as casas geralmente, os armários têm muitas prateleiras e têm menos gavetas. Então, pensar aqui nestas alternativas de caixas. Em relação às leggings, tanto as leggings como as calças de ganga, o que é que eu recomendo? Abrimos, dobramos a meio, até aqui é como a dobra tradicional. E o grande truque para ficar um retângulo perfeito é pôr este cos sempre para dentro. E isto aplica-se também às calças de ganga. Ok, e ocupa menos espaço também, não é? Sim, fica o envelope perfeito. Depois pôrmos esta parte para dentro, dobramos a meio. Estas também é um retângulo muito comprido. Voltamos a dobrar a meio. E damos mais uma voltinha. E temos aqui, então, o nosso cubinho, o nosso envelope perfeito. Pronto. E aqui cabiam pelo menos quatro leggings. Sim, depois se não couber, se calhar é muito destralhar, não é? O que é que temos mais? Temos aqui outras leggings. Estas camisolas são muito chatas, não é? Essas camisolas são chatas porque ocupam algum espaço e, como tu dizes, e bem, nem todos temos a possibilidade de ter, assim, um armário destes em casa. Então, temos que ver o espaço que temos e como dobrar, exatamente. Olha, ela estava bem. A dobra tradicional, eu acho que funciona bem. Até é um tipo de peça que vai ficar muito bem empilhada. Mas se vamos aqui aplicar o método conemário, vamos novamente fazer um envelope. Então, pôr sempre o capuz para dentro, porque é, mais uma vez, uma parte ruidosa que pode ficar de cá para fora e vai dar aqui um visual mais desorganizado. Desorganizado. Dobramos. Muito bem. E pronto. Se fosse a dobra tradicional, seria assim, não é? Mas se calhar, se vamos pôr dentro da gaveta, então podemos colocar em três. Mais uma vez, ver a altura das gavetas. Ok. E pronto, enfiamos aqui. Vou aproveitar esta caixinha. E fica assim. O que é que... Portanto, esta gavetinha está arrumada. Deixa-me pôr isto aqui. Pronto. E em relação a pendurar, temos todo um mundo de cabidos, não é? Então. E nós trouxemos bastante. Trouxemos muitos. Trouxemos para calções. Idealmente são estes aqui que têm os ganchinhos. Mas também temos esta alternativa que prende e acaba por não. Porque às vezes os ganchinhos moem o tecido. E vincam também, não é? Sim, sim. Então, se preferirmos, temos este aqui que tem aqui um veludo ou um tecido que é mais delicado para as peças. E este cabido, por acaso, até tem aqui o espaço do botão que quando pegámos, tu disseste logo, ah, este aqui normalmente não gosto muito, não é? E depois confirmaste que realmente tinha o espaço para colocarmos aqui o botão da roupa. Porque o que é que acontece às vezes? Quando não tem este espacinho, e este tem, parece que não tranca tão bem. Exato. E assim, o botão fica aqui no meio, é onde tem exatamente o espacinho, e prende bem. E ainda tem o tecido que acaba por ajudar a prender. É não escorredar também. Sim, sim. Estes são excelentes. E estes cabidos, eu nunca tinha visto, não o formato, mas eles têm uma textura diferente. É quase uma alternativa aos cabidos de veludo. Não este especificamente, que é um gancho, mas o material, porque não se perdeu. É assim, muito fofinho. É, é super macio. Depois, estes cabidos também podem ser excelentes para as calças. De fato. Sim. Aliás, nós temos aqui um bom exemplo. Que é este cabido que tem as ombreiras, mas que depois colocamos as calças de fato aqui dentro. Então, é bom para conjuntos. Isto claramente não é um conjunto, mas para até um bom exemplo. Pois, no fundo, o que nós escolhemos para pendurar ou arrumar a nossa roupa, se calhar também pode ajudar a conservar as nossas peças, não é? Sim, sem dúvida. A forma como organizamos, peças que estão todas desorganizadas. Às vezes eu tenho clientes que adoram roupa, mas depois ela está maltratada. Então, é bom também fazer este questionamento. Se eu gosto tanto da minha roupa, e tenho tanta, porque é que eu vou tê-la desorganizada? Acabo por não usar, porque não vou ver as coisas todas que tenho. Acabo por estar sempre amarrotada. Então, realmente, organizar a casa é quase um cuidado pessoal e também um cuidado das peças. E é um processo, não é? Sim, sim. É um processo de transformação. Sim. O que é que temos mais? Temos aquele cabido de calções que está aqui. Para quem tem menos espaço... Ah, este dá para guardar vários. Sim, pode ser uma boa alternativa. Aqui temos já estes dois calções e leva uma, duas, três, quatro peças. Isto dá também para saias. É excelente. Em relação ainda às calças. As calças de ganga devem ser dobradas, assim, para aproveitar o espaço. Mas eu sei que há pessoas que gostam de ter tudo pendurado, especialmente as calças. Temos esta alternativa dos... Do calceiro. Sim. Que é excelente. E também tem este material que mantém a peça fixa, não é? Assim, uma borrachinha. E isto até dá para mais do que uma. Aqui neste gancho, por exemplo, que cabem duas. Sim. O que é que eu mudava aqui no closet? As calças devem sempre... O biquinho deve estar sempre para dentro. Porquê? Porque este lado aqui, visualmente, é mais bonito. É mais clean. Traz essa harmonia visual. Este lado do bico, geralmente, acaba por estar a fazer mais ruído. Se tivermos muitas calças, vemos o impacto ter... Não fica tão bonito. Pronto. Este é um truque de organizador. É pôr as calças todas neste sentido. E o truque é, o biquinho, sempre no mesmo sentido do cabide. Então, dá para lá, biquinho e pronto. Agora, optámos por pôr neste cabide, porquê? É um cabide de criança, também é uma boa sugestão, para as calças não andarem a balançar de um lado para o outro. Pronto. É uma boa ideia. Essa é uma dica muito boa. Nunca tinha pensado nisso, usar cabides de criança. E elas ficam fixas. Exatamente. São coisas muito simples. E de ficar torto, porque a calça vem mais para um lado ou para o outro e assim não corremos este risco. Principalmente calças de tecido, não é? Exato. Que escorregam bastante. Então, cabides de criança pode ser uma boa alternativa. Boa. Mas, ainda aqui em relação às calças de ganga, como eu recomendo dobrar, é exatamente como as leggings. Aqui, a alternativa, o que é que é? Recomendo sempre pôr a parte do cos, do botão, tipo, a parte mais ruidosa, para dentro. Depois... E manter o coche também, não é? Ele já estava aqui para dentro. Mas, se não for assim, também podem tirar e dobrar. Mas, pronto, idealmente, como estava assim. E temos um retângulo quase perfeito. Depois dobramos a meio. E depois, conforme a altura da gaveta... Fazemos mais dobras. Sim. E aqui temos e colocamos todas assim, na vertical. Podemos usar também este género de gavetas. Também pode ser excelente. E assim conseguimos ver tudo o que temos. Porque quando temos empilhadas, acabamos por esquecermos daquelas que estão mais em baixo. E não só. Depois, para tirar a que está em baixo, é sempre muito mais difícil. E acabamos por destruir aquela torre de calças. Assim, é a mesma estratégia das camisolas. Temos sempre tudo à vista. Vamos tirando. E não destruímos nada. Claro. Mas, se tiverem muitas prateleiras e preferirem ter empilhado, também está tudo bem. Só que vai precisar de mais manutenção. Se tiverem tempo a fazer isso, excelente. Mas, ter assim as peças acaba por ser muito mais fácil de manter. Isso é mesmo uma diferença muito grande. É excelente também, por exemplo, para roupinhas de criança, de bebés. Porque é tudo muito pequenino. Então, dar uso assim desta técnica de dobragem é excelente. Mas, claro que, se preferirmos prateleiras e não temos mesmo gavetas, ou damos uso das caixas, ou então, não esquecer, colocar por cores. Aqui está alternado. E ter mais atenção de manutenção. Porque é inevitável. Portanto, nessas que estão alternadas, o que tu sugerias era juntarmos todas as cinzentas e todas as brancas. Sim. Se isso for prioritário para a pessoa. Mas, claro, sempre estar tudo bem organizado. Traz harmonia. Traz harmonia. Nós queremos estar felizes. O que é que temos mais de cabidos? Este do fato. Mas, se nós precisarmos de um cabido com estrutura, mas não quisermos investir num cabido, podemos usar estes suportes que se colocam dentro de um cabido. Deixa-me mostrar aqui um. Podemos utilizar em qualquer um? Sim, sim. Tem que ser resistente. Talvez se for aqueles de metal. Os veludos, se calhar, já não davam tão bem para ir. Olha, isto encaixa na perfeição. Sim, ou aqueles de metal que são péssimos, que vêm das lavandarias, que, além de estragarem as peças, isto não vai ficar resistente, não vai suportar. Nem vai assentar bem no cabido. Portanto, o efeito. Então, pronto. Comprar, investir em bons produtos é essencial. E, assim, para peças que precisam de mais suporte, usamos este adaptador, assim dizendo, de casacos. Perfeito. Pronto. Agora, falando de cabidos. Nós trouxemos vários. Trouxemos vários. O que é que temos aqui? Temos os famosos cabidos de veludo. Quer dizer, eu estou a dizer famosos porque estou na área, mas, se calhar, não são tão famosos. Mas são excelentes porque, primeiro, são mais finos, então, otimizam muito o espaço. Depois, são de veludo, então, para peças muito escorregadias. Peças de seda, por exemplo. Sim, sim. Ou mesmo tops de alças, que são também de seda. Ou coisas muito fininhas. Excelente. Camisas. É, principalmente, aquelas peças que escorregam sempre. Escorregam muito facilmente. Peças muito levezinhas. Sim. E, hoje em dia, já há cabidos de veludo. Praticamente todos formados. Mas, também, descobrimos este novo material, que está aqui, que são estes cabidos. E tem o conjunto todo completo. Sim, é verdade. E estes cabidos, do meu ponto de vista pessoal, são mais bonitos. São cabidos de madeira, mas que têm este material. Só que, qual é que é o problema dos cabidos de madeira? São lindos, maravilhosos, mas ocupam mais espaço. Pois é. São mais resistentes também. Estes, claro, são mais molzinhos, molhos. Mas, então, tentar decidir o que é que faz mais sentido. Se eu tenho menos espaço, vou optar, se calhar, por cabidos mais finos. Se eu tenho menos espaço, desculpa. Se tens mais espaço, então, optar pelo cabido de madeira. Sim, que é mais resistente e que... E deste cabido, por acaso, nós trouxemos mais duas cores. Eu até posso misturar. Que temos também em preto e em rosa. Gostas de ter os cabidos todos iguais? Isso também faz parte, não é? Eu acho que é um requisito de todas as organizadoras, não. Mas, faz mesmo muita diferença esteticamente. E também, às vezes, quando são diferentes, acabam por se agarrar uns nos outros. Exato. E quando são iguais, é mais difícil isso acontecer. Então, é uma excelente alternativa que é investir em cabidos todos iguais. Mas, claro, quando eu vou à casa dos clientes, eu não obrigo ninguém a comprar cabidos só porque sim, não é? Então, tem que... Se a pessoa dá valor à parte visual, sim. E se tem também disponibilidade financeira para fazê-lo, sim. Então, se decidir fazer, que o faça com bons cabidos. E, sem dúvida, que estes são excelentes. E este aqui, reparei que tem este promenor. Que é ou para pôr as... Por exemplo, a fitinha dos vestidos. Alguma peça que tenha alguma cordazinha. Acho que é exatamente para isso. E, de vez de ficar pendurado na roupa e depois no armário, podemos pendurar aqui no cabido. Não recomendo fazer isto só porque... Ok, se for uma... Imagina, é um conjunto e queremos que fiquem as duas juntas. Mas porquê? Porque quando nós optamos por soluções de cabidos que encaixam uns nos outros. Ou já havia até cabidos que estão assim, mas depois vêm cá para baixo. Repensar e questionar se faz o mesmo sentido e se vai facilitar a nossa rotina ou não. Porque se pusermos aqui duas peças, se calhar as duas vão se enrolar. E vai trazer mais desorganização e ainda podem cair. Então, questionar sempre se faz sentido. E até o cabido pode ficar danificado, não é? Sim, é isso. Pode partir se a peça de baixo tiver muito peso. Sim, sim, sim. Então, pronto, questionar sempre se o organizador vai resultar ou não. Muito bem. Este é excelente para cintos e para pendurar coisas. Por falar em vestidos, eu trouxe... Onde é que estão? Ah, está aqui. Trouxeste alguns? Trouxe aqui um vestido. Aqui são mais simples, não é? Não têm assim grande segredo. Mas este vestido, que eu sei que, de forma geral, as pessoas têm sempre uma peça mais chata. E este vestido é, sem dúvida, um bocadinho chato porque é cruzado. E de alças. E de alças. Também dificulta aqui um bocadinho a coisa. E de seda. E de seda. Ou seja, eu deitava fora este vestido. Mas então, como é que... Imagina que não temos, que é o caso aqui deste closet, não temos a dimensão total. Não temos um espaço vazio para colocar roupa mais comprida, não é? É isso que não estava a conseguir dizer. Ou seja, se pendurássemos o vestido ia ficar aqui amalgado. E às vezes queremos aproveitar a parte de baixo e depois o vestido vai ficar amarrotado. É muito comum isto acontecer nos armários. Então, existe uma dobra. Este vestido é bastante chato porque é difícil fazer um retângulo perfeito. Mas pronto, eu vou tentar explicar. Mas tentar dobrar o mais retangular possível. E depois colocamos aqui o tecido, o cabide. E puxamos até cá acima. Muito bem. E depois então penduramos. Vou tentar não tapar. As alças aqui. Rafaela, vou só aproveitar para relembrar quem nos está a acompanhar, que podem fazer as vossas perguntas. E relembrar ainda que todos estes artigos que nós estamos a mostrar vão aparecer no final da nossa ficha técnica. Todas as referências. Com exceção, claro, da roupa que a Rafaela trouxe. Isso não aparece, mas todos os materiais que nós estamos a mostrar aqui de cabides e acessórios de organização vai tudo aparecer com referências na nossa ficha técnica. Muito bem. Então, como é que ficou o nosso vestido? Ah, desculpa. Já agordei. Ficou assim. Ok. Reduz para metade o tamanho. Pronto, aqui não está muito bonito. Mas assim não amarrotamos o final da peça. Portanto, esta é a opção para quando não temos um espaço livre para deixar o vestido caído. Sim. Dobramos ao meio e fica assim. Perfeito. Já está. Por acaso, esse cabide de madeira tem essas... Reentrâncias. Reentrâncias que ajudam muito que o vestido não escorregue. Mas neste caso era uma boa opção para utilizarmos, por exemplo, os de veludo. É, sem dúvida. Porque se não tiver a entradazinha, aquele recorte, vai escorregar. Sim, sim. Isso é um desespero. Então, a escolha dos produtos organizadores tem mesmo impacto depois na organização e na manutenção do espaço. Mais vale um organizador, ou seja, se tivermos assim um vestido muito específico, investir num bom cabide, porque se calhar ele é a principal causa da desorganização do nosso closet. Aconselhas primeiro vermos a roupa que temos e só depois comprarmos todos os acessórios ou comprar os acessórios e depois ir arrumando aos poucos que a roupa vem? Acho que estamos a responder. Não, sempre primeiro fazer a seleção de tudo o que temos, porque senão corremos o risco de investir em produtos e depois podemos não utilizar e tornam-se também em caos dentro da nossa casa. Então, ver tudo, fazer uma listinha, dá para ir ao site da Leroy e escolher tudo que tem. Exato, pôr tudo no carrinho. Sim, e assim fazemos uma escolha mais consciente, poupamos dinheiro porque não vamos comprar coisas a mais e sabemos exatamente aquilo que precisamos e dá-nos também esse conforto de ir às compras. Sim, sem dúvida. O que é que eu queria dizer mais aqui, que é sobre acessórios. Deixámos isto aqui de propósito. Já estou a ver em um ruído visual. Sim, um ruído, a Marta já percebeu. E aqui a ideia é, nós, tudo o que seja malas, geralmente devemos colocar as pegas cá dentro. Isto é uma decisão muito simples e lembro quando comecei a ser organizadora eu já fazia estas coisas e achava tipo, mas toda a gente sabe, faz isto, não sabia que não era óbvio. Há pessoas que penduram as malas. Sim, depende muito. Até temos aqui este acessório, não sei se dá para mostrar. Pusemos os chapéus, mas é excelente para malas, dá para pôr todas assim. Neste caso nós colocámos estes chapéus, mas era uma ótima opção para guardarmos malas. Sim, sim. E mesmo para quem não tem nem gavetas, nem prateleiras, ou vai para um apartamento muito pequenino, só tem um charrio, eu acho que os organizadores funcionam. Mas sempre que temos gavetas, optar por organizar nas gavetas. Mas pronto, quando não temos, temos que arranjar alternativas. Isto é um excelente organizador também de camisolas, se não tivermos o espaço das gavetas. E assim, temos outra mala, sem ruído visual. Muito bem. Podemos pôr uma ao lado da outra. Se tivermos muitas, o que é que eu recomendo? Pôr todas assim, assim conseguimos ver todas que temos. Se tivermos aquelas bolsas muito moles, podemos colocar lá dentro, imagina, existem ou outras, tipo umas mais pequeninas, mas se não quisermos correr risco de nos esquecermos de termos lá bolsas. Há umas almofadinhas que colocamos dentro das malas e elas também ficam fixas. Para ganharem a forma, não é? Sim, é muito interessante. E neste caso, se calhar, as malas que fossem maiores, colocavamos atrás e as mais pequenas à frente, para conseguir ver sempre o que a pessoa tem, não é? Sim, isso é uma excelente ideia. E aqui o que eu acho, a dica de consultora de organização, é quase imaginar que a nossa coisa é também uma loja, ou seja, nós queremos entrar e quando entramos numa loja está tudo, tipo, bonito e as coisas estão pensadas. Tudo organizadinho, conseguimos ver tudo o que tem. E se nós tivermos esse gosto na nossa casa, as coisas também tornam-se um bocado óbvias, tipo, sim, as malas ficam atrás e fica em escadinha e fica bonito e entramos no closet e ficamos felizes. Aqui, os sapatos não estão no sítio certo, não é? Porque estão aqui ao pé da roupa. E o que é que temos para falar de sapatos? Temos aqui estas prateleiras. Os sapatos não devem ficar muito próximos da roupa, então optamos por aqui mais os acessórios. Ainda temos aqui estas gavetas incríveis, onde temos os cintos e aqui podemos organizar tudo o que são os acessórios e aqui os sapatos. Ah, e queria-vos ainda mostrar aqui umas alternativas, que é este organizador. Com este organizador poupamos imenso espaço. É verdade. Então, ou organizamos, de uma forma mais comum, os sapatinhos lado a lado, ou então, se tivermos pouco espaço, podemos optar por pôr alternadamente os sapatinhos. E ganhamos algum espaço. Sim, ganhamos pelo menos espaço para mais um par. Parece mentira, mas quando temos assim uma prateleira e trocamos a ordem de todos os sapatos, geralmente ganhamos espaço para mais um par. E depois, ainda há mais uma sugestão que é, se tivermos também pouco espaço, mas a prateleira for muito profunda, o que é que podemos fazer? Por acaso, é o caso destas. É pôr um à frente do outro e assim conseguimos ver os sapatos todos que temos. Vou tirar estes tão presos, mas pronto. E assim conseguimos ver, isto é à frente da prateleira, não é? E conseguimos ver tudo o que temos e depois estamos a aproveitar o espaço. Sim, então é repensar no espaço que temos. Temos prateleiras profundas, ok, optamos por esta forma. Se não tivermos, fazemos alternadamente e depois, no pior dos casos, em que temos mesmo pouco espaço, temos este organizador que podemos colocar um em cima do outro. E pronto, e ele adapta também à altura. Bem, aqui ganhamos mesmo muito espaço. Sim, é verdade. Olha, e isto não é opção nunca, não é? Imaginando que não temos aqui estes lacinhos, que são, por exemplo, estas sandálias, isto para ti não será opção nunca? Não, claro que sim. Na verdade, a organização tudo é uma opção. Temos é que perceber se... Imagina que não tem espaço para nada. E principalmente as sandálias, eu acho que é uma boa alternativa, é usarmos caixas, ok, onde colocamos todas na vertical e assim ganhamos imensamente. Neste espaço podemos pôr assim, ou até se tivermos muitas assim. E se for numa troca de estação, já sabemos, é pegar na caixinha e depois colocar... Pois é, em casa, eu faço isso em minha casa. Eu tenho uma caixa assim deste género, destas aqui cinzentas, e tudo o que é sandálias eu coloco. E depois que no inverno tiro, desculpa, no verão ponho as botas numa caixinha e faço a troca. E isto também funciona muito bem nas prateleiras, pode ser quase como uma gaveta. Boa. E pôr e tirar, e este tema pega e tudo, não é? E podemos ter as sandálias todas dentro daqueles cestinhos, já sabemos que estão ali, ocupam só aquele espacinho e o resto podemos ocupar com outro tipo de calçado. Sim. E reparem a diferença de ter assim um cesto ou ter as sandálias que geralmente são ruidosas. Fica muito mais bonito. E desarrumam e não aproveitas o espaço vertical também quando tens as sandálias todas postas assim. Então é excelente. Não digo para saltos altos, nada, desses tipo. Mas tudo o que é sapatos assim mais rasos e que deem, estes não são um bom exemplo, não é? Porque tem esta parte muito, esta estrutura muito rija. Sim. Mas enfim, também podemos usar sapateiras. Ou podíamos colocar também numa caixa só com havaianas. Um cestinho só com havaianas, por exemplo. Outro cestinho só com sandálias e já sabemos que está tudo separado. Portanto, também é muito mais fácil descarmos as coisas. Sim, sim, sim. O que alguns clientes gostam é até colocar tipo uma etiqueta ou uma fotografia do tipo de coisas que tem. Também dá jeito. Mas eu não sou fã de etiquetas porque acho que normalmente sabemos o que é que temos em casa, mas pode ser assim uma boa alternativa para quem tem muitas coisas. Ok. O que é que temos mais para ver de roupa? Isto já dobramos. São as t-shirts. Mais básicas. Ah, temos aqui as malhinhas, não é? Estas malhas são mais finas. Do que as outras. Do que as outras que dobramos há bocadinho. Mas a técnica é exatamente a mesma. E até, o que é que eu posso recomendar? Às vezes tenho clientes que têm muita roupa e a roupa já está toda dobrada assim, de uma forma mais tradicional. Então não precisa de ser o fim do mundo e não vamos, se calhar, estar a desmanchar todas as peças. Então podemos simplesmente aproveitar como está e dobrar ao meio. Isto aqui não é um bom exemplo, mas pronto. E assim já temos aqui um pacotezinho. Não fica tão perfeito, mas para quem não quer estar a abrir as camisolas todas novamente e dobrar tudo de novo, pode ser uma boa alternativa. E dar-te novamente uso a caixinhas. Esta é muito pequena. Esta é muito pequena. Estava uma. Mas pronto. E podemos colocar ou numa gaveta. Esta é maior. Ou deixar tudo de mais. Sim, sim. Se calhar podemos colocar esta aí, só para dar o exemplo. Com esta aqui. Portanto, a técnica é a mesma. E pronto. Fica tudo bonito e maravilhoso. Outra coisa que não falámos é estes protetores. Excelente para vestidos, para casacos. Um guarda-fatos, não é? Sim. Para aquelas peças que não usamos tantas vezes. É importante que seja deste tipo, que é TNT. É um material que deixa a peça respirar. Porque se for de plástico, não é bom para a conservação da peça. Então é importante. E este é bom porque depois tem esta parte transparente. Dá para ver qual é que é a peça. Exatamente. As nossas malhinhas já estão. Malhas finas, malhas grossas. Ainda temos aqui estes acessórios, que é lenços e gravatas. O que é que temos aqui? Também temos várias hipóteses, não é? É verdade. Descobrimos este cabelo novo. Queres que descubra nesta? Sim. Então, temos aqui esta alternativa. Que é boa porque, como tem este material também, a peça não vai escorregar. Normalmente também é o drama dos lenços. Sim. O grande drama dos close-up é isso. As peças estão sempre a cair por todo lado. Mas sim, este é excelente. Mas talvez, se tiveres muitos lenços, eu acho que este é melhor. Porque senão vai ficar aqui uma grande montanha. E às tantas vezes quase que não vejo direito o que é que tens. Então, aí é um volto nativo. Aqui o que pode acontecer é o que acontecia com as calças. Pormos um lenço muito pesado, não é? Só numa ponta. Olha, só tenho um lenço, vou pôr aqui. E depois o cabelo fica assim. Então, o grande pôr no meio é aqui um jogo de equilíbrio. E talvez simplificar e pôr assim. É engraçado este cabelo. Eu acho que também dá para cintos. Gravatas não digo. Mas tudo o que seja ou sim peças do tipo acessórios, acho que é uma boa alternativa. Talvez até aqueles colares muito grandes. Pode ser engraçado se houver espaço para pendurar. Então, também ser aqui criativa, não é? Na utilização dos cabidos. Ver o que temos e onde é que podemos adaptar o espaço, não é? Depois temos mais dois cabidos. Ainda bem que 20 saltos. Temos este que é excelente para cabidos. Para lenços, pronto. Só dá para quatro lenços. Não faz mal. Deixa eu ver. Já estamos a destruir a sapateira. Então, dá para colocar aqui os cintos. Para gravatas também dá, mas para gravatas, idealmente, olha, prendeu aqui. Temos este aqui. Este, para cintos, é super prático, realmente. E todos eles têm este material. Porque fica preso. E este para gravatas, que também é uma boa alternativa. E sugeres que estas peças, assim, mais pequenas, que fiquem juntas também no armário? Sim, se tivermos espaço. Então, temos sempre que olhar. Ok, temos espaço, podemos pendurar. Se não, se não der para pendurar, também podemos dobrar. E podemos dar uso aqui destas chamadas. Deixa-me vir aqui para este lado. Destas colmeias. Neste caso, esta é muito grande para gravatas, mas existem colmeias também mais pequeninas e organizadores mais pequeninos. E dá para dobrar e colocar. Nunca há peças sob pressão para não estragar. Agora, temos aqui as chamadas colmeias, que são a paixão de muitas organizadoras. Que basicamente são... Posso puxar aqui, Rafael? Estas caixas, geralmente, são maleáveis, com as divisórias para manter as peças sempre organizadas. São ótimas para roupa interior, para manter as peças sempre direitinhas, em pé. São excelentes. Quase todas as gavetas de baby organizers, ou seja, de pessoas que organizam as roupas de bebés, usam sempre colmeias. Que é um espaço mais pequenino, não é? Sim, as peças são muito pequeninas. Então, dá muito jeito. Agora, o desafio é, temos que ter o número certo das colmeias. Então, também pode ser um bom convite para fazer destralho e para só ter o número de peças que eu colmeia atrás. Nós aqui temos o quê? Temos um gorro. Ah, temos um gorrinho. Mas podíamos pôr ou... Esta é grande para gravatas, mas peças assim deste género. Existem colmeias que também são só divisórias assim, também é excelente para colocar. Tudo o que seja muito bom. Também nunca sabemos muito bem onde colocar gorros. Sim, os gorros e os biquinis são assim peças de um bocado de transição dentro do nosso armário. Então, o que é que eu recomendo? Ou ter um cesto ou uma caixa e como não usamos, não usamos biquinis, cá em Portugal não usamos biquinis o ano inteiro, não vamos para a praia o ano inteiro. Então, se esse for o caso, colocar os biquinis no topo do armário. A roupa de praia, as coisas de praia, o saco de praia. Aquilo que pode ser transição de estação para estação, não é? Sim. E depois, tudo o que é gorros, cascóis muito quentes, camisolas interiores, podemos também pôr juntamente porque é a categoria de objetos, não é? Muito frio, muito calor. Exato. E fazer assim esta troca e estamos a otimizar o espaço. Em falar, já que estamos a falar de otimização de espaço e desta troca, queria falar aqui destes sapos que são bons para peças muito grandes, como imagina o heitardão de inverno. Agora precisamos colocar o de verão, então vamos guardar o de inverno, que é muito volumoso, não é? E ocupa muito espaço no armário. E para não estar a ocupar muito espaço, estes sacos, basta colocar aqui o aspirador. Primeiro colocar... Vou abrir para te mostrar. Sim, podemos abrir. Sim. Este é bastante grande, portanto, depois adaptávamos aqui a duragem. Sim. Isto é para quem também tem pouco espaço no armário, não é? Mas colocas aqui o heitardão ou colocas aqui camisolas muito grossas e depois ele vem com esta peça aqui para fechar, para não entrar mesmo ar. E depois é só colocar aqui a boca do aspirador, ligar e ele acaba de sugar o ar todo e a peça fica tipo metade do tamanho. Podemos colocar várias camisolas de malha, por exemplo? Sim, 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 sim. E o que é que aconselho nessa troca é verificar sempre se as peças estão em condições para ser guardadas, não guardar peças que estejam sujas ou estragadas. Porquê? Porque depois quando chegarmos ao inverno vamos ter a surpresa de, ah, ok, temos que arranjar isto ou temos que lavar, então fazer sempre essa verificação antes de guardar. O que é que é importante aqui em termos de organização? Quando colocas nestes sacos, eu recomendo também sempre usar estas caixas cinzentas que tens aqui ou qualquer... No topo do armário, não é? Sim, porquê? Porque se tu puseres aqui o heitardão totalmente sugado, visualmente não vai ficar muito bonito. Então dar uso das caixas. E eu sei que vocês têm aqui a caixa com o saco também, ou seja, bem o kit, eu acho que é uma excelente ideia porque assim já colocamos dentro da caixa e não fica com aquele aspecto desorganizado. Então isso é fundamental. Temos a otimização do espaço e sem ruído visual. Sim, e beleza. O que é que temos mais? Olha, temos este... Já não temos mais nada, não é? Ah, espera, antes de passarmos para a roupa da casa, ainda temos aqui estes acessórios, que também muitas vezes é um verdadeiro pesadelo nos armários das pessoas. Fios que se enrolam, peças que se estragam, brindos que se partem, porque está tudo muito misturado. Brindos que se perdem. Sim, então é também gastar dinheiro, não é? Atenção a isso. Então o que é que eu recomendo? Dar uso das caixas. Em primeiro lugar, fazer uma grande seleção. Muitas vezes guardamos coisas que já não usamos, só que só de abrir a gaveta dos acessórios dar-nos arrepios de pensar que tem que organizar isto, mas tem que chegar o dia de fazer a grande seleção e manter apenas aqueles que realmente utilizamos, os que estão em condições de uso. Às vezes temos acessórios ou que mancham os dedos, ou que prendem nas peças quando mexemos. Ou que mancham a pele também. Sim, então ficar só com aqueles que realmente gostamos e que nos trazem conforto e bem-estar. Depois disso, os acessórios é obrigatório ter caixinhas para organizar ou organizadores. Porquê? Porque como são peças muito pequeninas, acabam por desorganizar muito. Então nós temos aqui esta ideia das caixinhas de acrílico, que eu acho que é excelente. Para guardar aneis. Para aneis, coisas mais pequeninas. Depois usamos estas, eu adoro as caixas de madeira ou bambu, para brincos, também é interessante. Existem organizadores específicos para acessórios, mas aqui a ideia é nós, em casa, termos caixas que são versáteis para todas as divisões. Então se também comprarmos organizadores muito específicos, se deixarmos de precisar, depois não conseguimos aplicar no resto da casa. Então eu sou fã de usar caixas que dêem para todas as divisões. Para várias coisas. Sim. No futuro, se deixarmos ter acessórios, dá para outra coisa qualquer. Sim, ficamos minimalistas, já não usamos acessórios, então dá para usar no escritório. É um excelente organizador. E tem vários tamanhos. Este também é muito bom para colocar cológios. Para na casa o bem também. Sim, para colocar os produtos. Então é isso. Caixas versáteis é excelente. Pois é fazermos aí uma espécie de um puzzle dentro da gaveta para caberem todas e conseguimos ter tudo no mesmo espaço. Sim, essa é a parte divertida, quer dizer, eu acho, na organização, que é tipo, vamos explorar aqui ideias e também durante o processo de organização repensar, ou seja, sempre usamos isto para acessórios, se calhar podemos começar a usar para coisas da casa de banho. Por exemplo. Repensar na utilização dos objetos. E pronto, e deixámos aqui mais para o fim este lençol, não foi? Este aqui podemos então voltar a colocar no espaço dele. Acho que é assim. E ficam as gravatas todas juntas. Sim. Vou colocar aqui. E agora, estes que são um inferno de dobrar, e onde é que tu aconselhas a arrumar, se aconselhas a que fiques junto da roupa no nosso armário, se aconselhas que fiques debaixo da cama numa caixa? Onde pôr. Um dos conselhos que eu tenho a dar enquanto consultora da organização é perceberes a tua rotina. Imagina que vives numa casa com muitas pessoas e só tem um, quer dizer, não interessa muito se tem muitas pessoas, mas só tem espaço para organizar no corredor, tipo num armário no corredor, porque no teu quarto não tem espaço, porque o closet está cheio de roupa. Então faz sentido colocar lá os conjuntos todos da casa. Mas imagina que o teu corredor não tem nenhum, ou não tens nenhum armário ou nenhum móvel. Nenhum espaço extra. Sim, para a roupa da casa, para as toalhas, tudo isso. Então, talvez possas colocar os conjuntos de lençóis no quarto de cada pessoa. Ok. E assim acabas por otimizar o espaço. Se tiveres espaço no armário, debaixo da cama, depende muito, porque tu vais trocar os lençóis todas as semanas, vais ter que estar a abrir a cama todas as semanas. Mas se não tiveres espaço, por que não? E eu não sou especialista em Feng Shui, mas dizem que não é bom ter coisas debaixo da cama. Ah, então já sabem, debaixo da cama, nós queremos em boas energias. É verdade. Então, estes lençóis de elástico são geralmente um terror. E eu confesso que antes de eu tirar o curso de organizadora, eu também não sabia dobrar. Então eu fazia tipo assim. E ficava lá dentro arrumado. Não, vivia com a minha mãe lá. Eles dizem que dobravam. Mas pronto, não tem grande segredo. Aqui, tal como a roupa, é nós fazermos sempre um retângulo. Então o que eu recomendo é pegar aqui nas pontinhas. Unir. Unir. E aqui, podes fazer isto em cima da cama ou numa mesa. Tem que ter espaço, não é? Aqui não estamos com muito espaço. Mas dá para perceber a ideia. Colocamos pontinha com pontinha. Pronto. Cheira bem? Depois colocamos sobre a superfície lisa. E depois é fazer aqui o nosso retângulo. Fazemos aqui uma dobra. Aqui outra dobra. E ele está... E é muito fácil dobrar-me sozinhas, estou a ver. Está um retângulo, não é? Sim. Mais ou menos uma espécie de um quadrado. Sim, é quase um quadrado. Também depende do tamanho do lençol. Mas aqui, na parte das dobras, é também perceber. E as dobras, as toalhas e os lençóis, dependem muito do espaço que tens disponível. Mais uma vez. Ou seja, se quiseres... Se só tiveres este espaço, então a tua dobra tem que ter este espaço. E convém dobrar-se todas as peças do mesmo tamanho. Para ficar todas bonitas. E como é que fazemos? Neste caso, vou dobrar em três. Tal como a roupa. Muito bem. Uma em cima da outra. Não esquecer de... É quase como passar a ferro, não é? E depois... Ou imagina que tens uma prateleira comprida, não é? E queres pôr todas assim. O segredo para ficar bonitinho é dobra sempre do lado de fora, para vermos esta parte. E não vermos este lado que é mais ruidoso. Muito bem. Se tivermos prateleiras menos profundas, então a podemos fazer em três. E dar mais umas voltinhas. Fica mais pequenino. Ou então... Assim, ainda mais pequenino. E ainda tenho aqui mais uma recomendação de roupa de casa. De cá fizemos depois outro workshop de roupa de casa. Que é... Ou colocamos todas as fronhas juntas, todos os lençóis de baixo juntos, todas as capas de hidradão juntas. Ou então, se gostarmos de fazer conjuntos, podemos colocar aqui as fronhas, o lençol... Eu acho que isso é muito mais fácil e muito mais prático. Porque é, puxas uma vez e vem logo tudo. Pois, e está logo o conjunto. Mesmo que não haja o conjunto de... Sim. Que seja mesmo conjunto, que sejamos nós a fazer o nosso próprio conjunto, esta parte de baixo, com outra fronha, com outro lençol, e encaixar tudo no mesmo sítio. Aí é só puxar e já está. É porque os lençóis às vezes desorganizam muito facilmente. E assim, a pessoa puxa e já está tudo. Então, é uma excelente opção. Também já vi colocarem dentro da fronha, como se fosse um pequeno envelope. Também pode ser uma alternativa. Mas eu gosto mais de dobrar e colocar dentro dos lençóis. Muito bem. Esta é a grande dificuldade da vida. Últimas coisas que tenhas para dizer, Rafael? Alguma coisa importante que queiras relembrar as pessoas lá em casa? Sim. É fundamental, depois deste processo de organização, e depois de fazer um grande questionamento, depois de escolher os melhores organizadores, manter a organização. Isso é o mais difícil. Tal como tudo na vida, por exemplo, perder peso também, o grande desafio muitas vezes é a manutenção. Então, tal como eu disse no início, não há grande segredo. Se nós queremos ver um projeto com um final feliz, não sei se posso dizer assim, temos que manter... Com continuidade, felicidade. E temos que integrar a nossa rotina dia a dia. Ou seja, 5 minutos todos os dias para devolver as coisas ao local. Porque quando nós organizamos, vamos acabar por definir onde é que queremos cada um dos objetos. E assim torna-se muito mais fácil, depois no dia a dia, ok, esta camisola é ali, quando chegamos a casa a tirar as coisas da carteira, onde é que vai cada coisa? Exato. E assim não estamos a contribuir para a desorganização diária. Depois, fundamental também, uma vez por mês, ou na mudança de estação, voltar a fazer esse questionamento. Nós mudamos muito rápido, o mundo muda muito rápido. O que estamos hoje cá amanhã já não gostamos. o que faz sentido hoje, ou o que usamos. Às vezes mesmo, imagina, coisas de dobbies. Não é que fiquias à neve, que fazias ski, sei lá, então tinhas imensos gorros, imensas roupas quentinhas. Sempre à nossa disposição. Sim. Fácil acesso. E deixaste de fazer. Porquê que vais manter isso? Ou, se calhar, esse tipo de peça já não vai ter tanto destaque no teu closet e podes pôr no topo do armário, ou podes desfazer-te, ou podes vender. Então, pensar em alternativas para a casa ser um sítio prazeroso, um sítio que nos conforta, um sítio de bem-estar. Não tem a que ser um estresse de andarmos atrás da roupa que nós queremos usar. Sim. E daí, também acho que é muito importante a roupa estar arrumada por categorias, porque isso também facilita muito essa manutenção de que tu falas. se tiramos aquela camisola, já sabemos que o sítio dela é aquele, portanto, tiramos e arrumamos ali. Sim, sim. Por categorias e também por utilização. Ou seja, se eu uso muito camisolas, imagina que tu tens farda, não é? Uhum. Se calhar, a tua farda tem que estar num sítio de alto destaque no teu closet, não é? Alto destaque e alta acessibilidade. Exatamente. Não vais precisar de roupas de festa super acessíveis. Então, tudo o que não usas tão frequentemente, pões menos acessível. E tudo aquilo que usas todos os dias, a roupa interior, as tuas fardas. Então, pões-no mais acessível. Mesmo, imagina, dentro das gavetas, mais próximo o que usas mais vezes, mais ao fundo, cá podes pôr acessórios e coisas que não usas tantas vezes. Nas prateleiras, o mesmo, podes até aproveitar a parte de trás das prateleiras e pôr aquilo que usas menos vezes. Na altura, também, ser um bocado criativa, por exemplo, as portas dos armários, podes colocar ganchos para pendurar ou colares ou malas, aproveitar sempre os espaços verticais. Otimizar o espaço ao máximo, não é? É isso. Rafael, obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada por todas as tuas dicas. Adorei tudo. E acho que é muito importante, acho que é um passo muito importante da nossa vida, porque a nossa casa também nos representa e também nos transmite sempre algo. Portanto, se nós conseguirmos manter essa organização, também somos pessoas felizes em casa. É verdade. Obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada às pessoas que nos tiveram a acompanhar nestes minutos desse lado. Obrigada mais uma vez. Temos encontro marcado para o próximo sábado no live streaming, às três da tarde. Obrigada e continuação de um bom fim de semana. Obrigada. 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 Obrigada.